Muito bem, na nossa aula anterior nós fizemos aqui os contornos da nossa residência e esse contorno que a gente fez é o contorno da alvenaria externa, ou seja, das paredes externas aqui da nossa residência. Então, nós agora temos que concluir essas paredes, porque a representação de parede é feita por duas linhas, as paredes têm uma espessura, então a gente precisa da representação dessa espessura aqui no nosso desenho. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos representar aqui a espessura, né, para que a gente tenha de fato aqui uma alvenaria externa, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso. A gente vai utilizar aqui principalmente um comando que a gente já aprendeu a trabalhar, né, que a gente já está usando, que é o comando offset ou deslocamento. Então, eu vou lá no comando offset ou deslocamento. Como sempre, a primeira providência que a gente vai tomar ao acionar o comando offset ou deslocamento é indicar a distância desse deslocamento. No nosso caso, a espessura da nossa parede vai ser de 15 centímetros, então a nossa espessura aqui, a nossa distância de deslocamento vai ser 0.15, enter, tá? Então, 15 centímetros. Como é que a gente vai proceder agora? Nós vamos clicar em todas as nossas paredes, uma a uma, e movimentar para dentro e clicar, tá? Porque a gente vai criar essa espessura de 15 centímetros para dentro desse contorno que nós criamos. Então, eu vou aqui na sequência, clicando em uma por uma, movimentando o mouse para dentro e clicando, tá? Olha lá, vou repetir esse procedimento até que eu tenha feito todas as minhas paredes externas aqui. Essa aqui, essa aqui, vou fazendo aqui para todas elas, tá? Aqui, ó, essa linha aqui especificamente, ó, não é uma parede, tá? Então, essa aqui eu não vou duplicar, é a única que eu não vou duplicar, tá? Depois a gente vai entender melhor. Vou duplicar essa aqui, tá bom? Então, é esse aqui o resultado dessa ação aqui de criar esse offset, esse deslocamento de 15 centímetros ao longo aqui de todas as nossas paredes. Lembrando que a única para a qual a gente não fez esse procedimento é essa linha aqui, tá bom? Só essa aqui. Muito bem, agora, vamos ajustar isso aqui, né? Porque a gente tem, ó, regiões em que a gente tem essas pequenas sobras de linha e tem regiões em que as linhas não estão se encontrando, tá? Então, vamos corrigir isso. Para isso, nós vamos começar aqui juntando esses pedacinhos de linha que não estão se encontrando, tá? Para isso, nós vamos aqui no comando fillet ou concorde na versão em português. Clico, né, no comando fillet, clico numa das linhas, clico na outra. Vou novamente no comando fillet. Clico, clico, tá? Mesmo de onde mais. Aqui, ó, fillet novamente. Clico e clico. Mais uma vez. Comando fillet. Eu estou aqui, ó, dando enter no meu teclado para repetir o último comando, né? Então, ele está acionando o comando fillet novamente, tá bom? Então, se o seu AutoCAD tiver com a configuração padrão, a tecla enter vai fazer com que ele acione novamente o último comando utilizado, tá bom? Então, é isso que eu fiz aqui. Agora, eu vou eliminar esses trechinhos aqui, essas sobras, tá? Para isso, eu vou usar o comando trim, tá bom? E eu vou aqui fazer o procedimento. Para quem está nas versões 2021 para cima, basta acionar o comando trim e ir aqui clicando nessas pequenas sobras aqui, ó. Para ir aparando, né, essas arestas aqui, tá bom? Para quem está em versões anteriores, o que vocês devem fazer? Vocês devem selecionar aqui todo esse desenho das alpenarias, né, das paredes e aí sim ir lá no comando trim, tá? E daí vai fazer exatamente o mesmo procedimento, né? E ir clicando nas sobras aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso até que a gente tenha todo o nosso desenho aqui limpo, tá bom? Vamos lá. Vamos clicando em todas essas sobras, ó. Aqui a gente tem o nosso desenho limpo aqui e faço um encontro correto aqui das nossas paredes, tá bom? Muito bem, ó. Finalizei, tá? Agora, eu vou resolver, ó, essa região aqui, ó. Daí, essa região aqui, ela, primeiro, tá? Essa parede aqui, ó, essa parede, né, composta por essas duas linhas, ela vai continuar aqui, ó, tá? E ela vai se encontrar com essa parede, tá? Então, eu posso utilizar, assim como nós já usamos em outros momentos, eu posso utilizar o comando fillet para fazer essa união aí das paredes, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá no comando fillet. Vou clicar primeiro, ó, nessa linha de baixo aqui e nessa linha aqui, novamente comando fillet, na linha de cima e na linha aqui da esquerda. Olha só, tá? Então, agora sim, mas daí a gente gerou esses pequenos conflitos aqui, tá? Então, vamos limpar aqui essa região do desenho também. Então, ó, seleciono esse trecho do desenho, vou lá no comando trim e clico aqui nessas opções. Para quem está na versão 2021 para frente, esse passo da seleção é dispensável, tá bom? Muito bem, ó, então agora sim, eu tenho aqui, ó, as minhas alvenarias externas e uma alvenaria interna, né, mas que é um prolongamento aqui, já estabelecidas, tá bom? A partir disso, nós vamos agora fazer as nossas alvenarias, vamos fazer as nossas alvenarias internas, tá bom? São algumas poucas alvenarias internas e a gente dá continuidade a elas na próxima aula. Até mais!